Hoje nós já vamos pintar aquelas peças ali ó Então é um motorzinho tudo de cinza Os dois rodão cinza Pra ficar tudo padrão O motorzinho pintado e vernizado Gurizada no vídeo de hoje Nós estamos aqui ó A CG quadrada Não é a minha não, é do meu pai A branquizada aqui, a branquinha Branca de neve Tá aqui gurizada E hoje nós já vamos pintar aquelas peças O motor, ela tá sem motor E as novas rodas pra ela E as Rodas de Liga Lep Que é de outra moto Viu o vídeo anterior que eu vou mostrar pra vocês Então, simbora Projeto novo nela Pintar um motorzinho tudo de cinza Os dois rodão cinza Pra ficar tudo padrão Os bengalas compram o copo Do lado de cada ML Pra colocar o freadisc E o paragama bater igual Vou mostrar pra vocês já já Então simbora Agora, bora lá no barracão Vou mostrar as peças pra vocês Gurizada, nós já vamos começar a pintura Aqui tá o motor Aqui tá a roda traseira Ó Aqui tá o disco Que parece que não vai colocar isso E a roda dianteira Ó O único problema é que isso aqui vai ficar virado Gurizada Essa daqui vai ficar De um jeito pra frente E a dianteira vai ficar pra trás Igual tá lá Por causa do freadisco Entendeu, gurizada? Mas bota a cartinha Já nisso daqui Gurizada Já pintemos As rodas Ó Não mudou muita coisa Porque já era assim Ó Pinteemos aqui Motorzão pintado Invernizado Aqui, gurizada Por que tem tudo isso de bengala? Por que, gurizada? Essas duas aqui Essas duas Essas duas aqui É outra coisa Essas duas E esse cubo dianteiro É outra coisa Essa bengala Esse aqui Esse motor Aquele disco ali É da quadradinha Que tá ali Então, gurizada Essas duas aqui Esse cubinho É outra assunto, gurizada É Eu vou dar uma espalhada Do bode Seja quadrado Mas Nos próximos vídeos Tá aí, gurizada Agora Próximo vídeo Nós já vamos começar a montar E mostrar pra vocês Tudo montado Você tá doido? Tchau